Boa noite pessoal, tudo bem? Então, começando mais um vídeo hoje, como prometido, havia prometido um vídeo para vocês, falando um pouco sobre as eleições, né? Deste ano agora, de 2020. A gente conversar um pouquinho, né? Uma coisa mais rápida assim, mas a gente está conversando um pouquinho sobre isso aí. Vou só rodar o VT para a gente começar, beleza? Então pessoal, voltamos aí. O que acontece? Que eu quero assim um pouco esclarecer aqui, mais como uma opinião, né? Não como uma verdade absoluta, mas como uma opinião. Nós vemos aí, nas propagandas eleitorais, de vereadores, de prefeito, de vice-prefeito, a gente vê, às vezes, assim, na minha opinião, como eu estou dizendo, muita gente, às vezes, despreparada, muitos candidatos despreparados para estar atuando aí no governo, né? Isso aí é uma forma, às vezes, de a gente peneirar um pouco, ajudar a gente a peneirar um pouco, para a gente botar naquele candidato que melhor vai nos representar, né? Durante quatro anos. Por que que acontece? Assim como vereador, como vice-prefeito, como prefeito, se colocavam pessoas despreparadas para estar administrando um município, nós vamos ter uma decadência muito grande dentro do município, né? Porque tantas pessoas despreparadas, de forma que não vão entender o que está acontecendo, não vão saber governar, não vão saber administrar, como pessoas despreparadas, no sentido de que são pessoas que realmente vão desviar o sentido da coisa, né? Vão utilizar ali para uma manobra pessoal e de tudo isso vai desvirtuar a questão da administração pública do município. Porque é uma coisa bem, assim, cabiciosa para a gente estar analisando, né? Porque se a gente colocar, por exemplo, pessoas despreparadas dentro da Câmara dos Vereadores e nós colocarmos um prefeito, entre aspas, esperto, né? Na situação, ele vai administrar a Câmara ali como fantoche, né? Ele vai utilizar aquilo ali como fantoche. E vice-versa, se colocarmos um prefeito despreparado e colocarmos vereadores espertos, preparados no sentido da esperteza, eles vão administrar a situação, né? Utilizando ali e manuseando a prefeitura, como bem entenderem, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado nessa questão, para não colocarmos pessoas despreparadas de administração e não colocarmos pessoas que, às vezes, utilizariam dessa situação para se autobeneficiar. É uma questão, assim, complexa, a gente entende, mas realmente a gente tem que pensar muito bem antes de escolher nossos candidatos. Usarmos o nosso direito de democracia para escolher candidatos ao nível do que a gente realmente necessita. E nós temos também o dever, como cidadão, de também ajudar a administração do município, assim como do país. Porque nós, cidadãos, temos o total direito de utilizar a democracia e utilizar esse direito de administrar para nós nos beneficiarmos no sentido correto da coisa, né? No sentido, se não sentir figurado, né? Mas no sentido certo mesmo. A gente se beneficiar conforme o estado, o país, o município tem que se beneficiar adequadamente. Então, a gente está escolhendo aí de forma mais resoluta, né? Pensando certinho, analisando as propostas de cada um, vendo se realmente vale a pena estar ali escolhendo aquele candidato. Isso aí vai nos ajudar a ter uma boa administração. E a partir do momento, não é. A gente lá utilizar o nosso direito de democracia de votar e pronto, acabou. Vira as costas, vai embora e tchau. Não. Então, nós temos, como cidadãos também, que está fiscalizando. Porque nós somos o maior órgão fiscalizado, né? É a população. E depois vem, no caso do município, vem a Câmara dos Vereadores, né? E o último prefeito. Mas a gente tem esse direito e dever também de estar ajudando nessa administração, né? Então, é isso aí. Um toque que eu deixo, né? Para a gente pensar, repensar, analisar, para a gente realmente pôr candidatos e pôr pessoas que são capacitadas e que realmente vão trazer benefícios para o município. Que realmente vão fazer pelo município, né? Então, isso aí que eu queria deixar aí, para a gente estar analisando direitinho. Para a gente, às vezes, não tropeçar nisso aí. E depois a gente vai ficar aí à mercê e xingando, né? Porque é o que acontece, xingando o pessoal aí e falam que são má administradores. Mas aí a gente esquece que fomos nós que colocamos eles lá dentro. Então, parte o primeiro de nós escolhermos maus candidatos para colocar lá dentro. Então, fica um toque aí nesse sentido. Para a gente realmente analisar bem antes de fazer isso aí, né? Então, é isso aí que eu queria dar uma explanada com vocês. Hoje, eu tinha prometido ontem, não fiz. Aí, hoje eu estou fazendo o vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Uma noite abençoada para todo mundo. Sigam o canal lá. Se inscrevam. Curte aí para nós o vídeo. E compartilha para a gente poder estar fazendo mais vídeos aí para vocês. Certinho? Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.